Está se tramando um golpe. Esse golpe tem como gesto tático, neste momento, a prisão do Lula. Até agora o que eu vejo é um monte de suposições que Lula teria dito. Então, adoro também esse jornalismo que trabalha com hipótese, com ilusões e com futuro. O jornalismo que diz, Delcídio falará sobre... Como é que sabe? Como é que você sabe o Delcídio falará? Eles realmente estão querendo construir o melhor cenário possível para a direita encher as ruas no domingo. É um horror. E essa prisão, esse pedido de prisão, que eu ainda não analisei, não entendi nenhum pedido, mas ele é claramente político. Porque até agora não foi apresentado nada que fosse realmente digno da justiça, de uma obra de um juiz, mas sim de um justiçamento. De uma... Seja uma vingança, ou seja, uma vontade popular, ensuflada, uma vontade da mídia, que se transformou em julgamento e põe muitas aspas aí. Eu acho que está muito claro para todo mundo o que trata-se de destruir a candidatura do Lula em 2018 e, se possível, prendê-lo agora. Tem que se investigar a fundo a Lava Jato, investigar tudo isso a fundo. Mas, pelo amor de Deus, que não se pare de investigar, por exemplo, a população Zelote, que ninguém está falando mais da população Zelote. Uma quantidade infinitamente maior que a Lava Jato. Por que ninguém está falando agora do Eduardo Cunha, que tinha que estar preso esse homem? Por que ninguém está falando do Renan Calheiros, do AES, que foi citado um trilhão de vezes também na Lava Jato? Por que não estão sendo citados? Por que é tão seletiva a nossa indignação? Por que é tão seletiva a nossa justiça? Põe muitas aspas aí. Eu acho que o que a população deve fazer é procurar discutir, refletir, não se deixar envolver no discurso da grande mídia, não se deixar enganar. Porque isso é uma enrolação mesmo, é um conto da carochinha que o Sérgio Moro está procurando vender para o Brasil. Eu acho que tudo isso é o que mais me deixa indignado, a seletividade da indignação popular. E lembrar que a seletividade, não por acaso, está sendo voltada para, como sempre, aqueles que, de modo geral, mais se interessaram em fazer uma transformação social.